Olá, bem-vindos ao Like O Times, eu sou a Bárbara e estou aqui de volta trazendo vídeo de retrospectiva de 2020, um pouco atrasada, né, porque aconteceram algumas coisas aí no fim do ano que não consegui gravar. Então, se quiser saber o que aconteceu, assista até o final, que daí eu vou falando na ordem cronológica, né, de tudo que aconteceu. E esse vídeo eu sempre faço pra contar um pouco do meu ano, um pouco do ano do canal, então é um vídeo um pouco pessoal, mas esse ano, né, gente, como tivemos aí a pandemia, claro, eu vou acabar falando muito de como foi essa situação, principalmente na França, morando uma parte sozinha e depois não sozinha e, né, como eu consegui fazer algumas coisas, porque, incrivelmente, eu ainda consegui fazer bastante coisa esse ano, mesmo tendo passado uma boa parte, né, em casa. Antes de tudo fechar também, eu fiz bastante coisa, então, assim, tem bastante coisa pra falar nesse vídeo. Eu fiquei um pouco na dúvida, né, se ia rolar esse vídeo, porque foi um ano muito complicado, muito difícil, mas eu acho que vai ser interessante resolver fazer mesmo assim, mesmo atrasada, porque eu acho que vai ser interessante pra vocês terem uma ideia de como foi passar na França, sozinha e como as coisas aconteceram. Bom, comecei o ano já empregada, já exausta, né, porque comecei a trabalhar em dezembro e vou postar logo, logo o vídeo falando sobre emprego aqui na França também, então, se inscrevam aí já pra acompanhar, mas eu não vou dar muitos detalhes, então, sobre essa questão do emprego e tal. Então, no comecinho, eu tava lá me adaptando, né, a essa rotina de trabalho e eu também tava procurando apartamento, o que foi, assim, uma busca muito difícil, tava bem complicado. Além disso, também tava rolando greve do transporte, o que me prejudicou ali pra procurar apartamento, porque pra várias coisas eu não conseguia ir ver o apartamento, então, assim, não tava fácil, mas eu consegui um apartamento, finalmente, eu me mudei no dia 18 de janeiro, então eu comecei o ano ali já no meu apartamentinho novo. Aqui estou eu na minha casinha nova! Gente, eu nem acredito. Vocês têm ideia que agora eu tenho um apartamentinho? Me parece... Meu Deus. Tem tour do apartamento aqui, caso você não tenha visto ainda, e foi um grande alívio, assim, porque eu finalmente parei de pular de um lugar pro outro, porque eu ficava só alguns meses, ou, né, menos até, e ia pra outro lugar, ia pra outro lugar, e finalmente eu consegui parar quieta num apartamento. E lá no começo do ano, tava indo tudo bem, tava trabalhando, tava sendo bem cansativo, mas tava gostando bastante, tava aprendendo muito, conheci pessoas muito legais também lá no comecinho do ano, acho que em fevereiro, conheci a Letícia, que foi pra Nice comigo, vou deixar o link também do vídeo de Nice, conheci a Ju Pimentel, que também foi muito legal, e nesse mesmo encontro da Ju Pimentel, conheci mais um monte de gente maravilhosa. Isso tudo lá no comecinho do ano, a gente, assim, né, cheia de expectativas para o ano, planejando, nossa, planejando várias viagens, várias coisas incríveis e tal. Os meus pais foram me visitar lá em Paris, eu estou no Brasil nesse momento, caso você não tenha percebido essa mudança de cenário, esse look de verão, mas eles foram me visitar lá, fiquei muito feliz que eles conseguiram ir, porque eles nunca tinham ido também, o meu pai também conheceu a parte da família lá, que ele também não conhecia, a gente até visitou a casa que o meu avô morou, enfim, a gente conseguiu aproveitar muito, e isso foi finalzinho de fevereiro, começo de março, logo antes da pandemia estourar. Então, foi num timing muito sortinho, assim, enquanto eles estavam lá, a gente estava conseguindo aproveitar tudo, visitar tudo, ainda estava tudo aberto, e daí começou, né, aquele negócio de que os casos estavam aumentando e tal, eles foram embora dia 10, eu acho que no dia 17, fechou tudo, teve lockdown. Fiquei desesperada? Fiquei um pouco, né, porque estava lá sozinha no lockdown, no meio de uma pandemia, todo mundo, assim, né, não sabia muito bem o que ia acontecer, não sabia a gravidade do negócio, a princípio a gente, acho que ia ficar 45 dias em lockdown, e acabou que ficou, acho que quase dois meses, ou mais de dois meses, mas até pensei em vir para o Brasil, pesquisei passagem e tal, mas assim, eu pensei, não, eu vou conseguir, 40 e poucos dias, consigo ficar aqui sozinha, né, mas mesmo assim, muito preocupada, né, porque a gente não tinha noção do que era ainda. E, sei lá, né, se alguma coisa acontecesse, minha família não poderia ir para a França, eu até poderia vir para o Brasil, porque eu tenho a dupla nacionalidade, mas, assim, sem saber como lidar com aquilo tudo, e super preocupada, lá estava pior, né, do que aqui, ainda os casos aqui ainda estavam baixos, aqui no Brasil, e lá estava um pouco pior, depois a situação se inverteu, né, a gente ficou em lockdown lá, os casos diminuíram, aí aqui começou a aumentar, e eu fiquei mais preocupada do pessoal daqui, aconteceu alguma coisa, mas acabei ficando lá mesmo, né, e aí tinha todo aquele esquema de só podia ir até um quilômetro de casa, tinha que fazer a testação, né, fazer um documento, porque se tivesse fiscalização na rua, você tem que apresentar um documento, né, se você não tivesse de máscara, levava multa, se não tivesse esse documento, levava multa, então foi, assim, bem rígido, mas foi isso que conseguiu conter ali naquele momento. E foi muito importante também que eu continuei recebendo meu salário, né, porque como eu estava trabalhando, estava empregada, o governo continuou pagando o salário dessas pessoas que estavam empregadas e não podiam ir trabalhar, porque muita coisa fechou, inclusive o lugar que eu trabalhava, não fazia sentido, né, abrir os escritórios, os prédios e tal com o lockdown. Um pouco antes até do lockdown, muita gente não estava indo para os escritórios trabalhar, já tinha muita gente fazendo home office, e depois que fechou tudo mesmo, até ficou, né, proibido de abrir mesmo os prédios. Então a minha rotina era ficar em casa, assim, eu ainda, né, não estava produzindo muita coisa, porque estava bem, a ansiedade bem atacada, bem preocupada, mas ficava em casa, ia sair só para ir no mercado para comprar comida, e ficava, né, tentando me ocupar ali. Estava recebendo, né, então não precisava me preocupar com isso, então isso me deixava um pouco mais tranquila, mas mesmo assim apavorada, como todo mundo ficou ali no começo, né. A gente preocupado, não conseguia fazer nada, só conseguia ficar preocupado. E aí, vez ou outra, eu conseguia fazer umas fotos dentro de casa mesmo, né, fazia uns vídeos, ficava vendo a primavera lá fora aparecer, depois de um longo inverno, aí a gente chega na primavera e não podia sair de casa, então ficava só vendo da janela mesmo. E naquela rotina de quarentena, que, né, muita gente ficou também aí, que ia assistir no live, cortei o cabelo, pintei o cabelo, cozinhei muito, não aguentava mais cozinhar, só que não tinha outra opção, né. Fiz curso online também, o que mais, gente? Me contem aí nos comentários o que mais, que foram as coisas que vocês mais fizeram aí, confinados na quarentena. E claro, né, a gente estava tentando ali se ocupar, fazer alguma coisa, mas todo mundo muito preocupado, porque a gente já sabia que depois disso teria uma grande crise e tal, e, né, já estamos, então essas coisinhas, assim, a gente fez, né, pra dar uma ajudada, mas a gente sabe que os problemas são bem maiores, né. No meio da quarentena, eu também recebi minha carta vital, que é a minha carteirinha do sistema de saúde da França, que foi muito importante, porque, imagina, eu ainda não tinha uma carteirinha do sistema de saúde, eu já poderia usar o sistema de saúde, mas eu não tinha minha carteirinha ainda, e ela chegar no meio, né, da quarentena, foi, assim, perfeito, porque se eu precisasse, já tinha ali a minha carteirinha. E depois de quase dois meses, né, as coisas começaram a reabrir, eu demorei mais de dois meses até pra sair de casa, né, depois do confinamento, mas, assim, foi muito emocionante de ver, gente. Eu tive que ir até Paris, e, porque, pra quem não sabe, eu moro, né, na região de Paris, ali, então eu fui até o centro de Paris, e fiquei emocionada, assim, gente. Pode parecer até meio besta, assim, mas eu fiquei emocionada, sério, porque parece que superamos, sabe, assim, mas, apesar de que não ainda, mas ver a cidade funcionando, sei lá. Porque depois de tanto tempo ver as coisas fechadas, ninguém na rua, nada, né, funcionando, aí eu fui pra Paris e as pessoas estavam na rua, as coisas estavam abertas, voltando a funcionar. Pode até parecer meio besta, né, se emocionar com isso, mas é porque a gente tava muito sensível, né, então deu aquela esperança de que as coisas iam voltar a melhorar, iam, né, voltar a ser como antes, mas nem tanto. Mas, mesmo assim, foi muito legal de ver, assim, que, né, não tava tudo perdido, o mundo não tinha acabado, porque no começo a gente ficou muito assustado com tudo, né. E aí, lá pra junho, julho, eu e as minhas amigas, a gente aproveitou muito pra fazer coisas ao ar livre, né, que era o que a gente se sentia mais confortável, assim, pra fazer, ir nos parques, fazer piquenique, a gente visitou Versalhes também, então, né, a gente ia fazendo o que dava, até se sentir mais confortável em visitar lugares fechados, ou restaurantes, lojas, museus fechados, enfim. Mas, mesmo assim, tudo isso com muito um suporte, assim, do governo, sabe? Porque o que eles iam abrindo, iam liberando, né, pras pessoas voltarem a abrir e visitar e tal, a gente se sentia mais segura de visitar. O que aqui no Brasil eu senti que foi bem diferente, porque como, né, não tinha tanta essa coisa de isso pode abrir, isso não pode, teve uma época que podia, mas, né, parecia que não tava no momento, até agora tem muita coisa aberta e parece que não tá no momento de estar aberto, então, meio que vai das pessoas, do bom senso das pessoas de ir ou não nos lugares, isso fica muito confuso. E aí, lá, quando, né, podia ir em restaurante, a gente ia estar em restaurante, não ficava abusando, mas, ok, pode ir em restaurante, pode fazer isso, não pode mais, né, toque de recolher, então não pode mais, só pode se encontrar seis pessoas, então a gente se encontrava só seis pessoas. E aqui, cada confusão que já deu, porque, né, não tem muito esse controle, daí vai do bom senso das pessoas, e daí o que acontece? As pessoas brigam, né, porque um não concorda com o outro, não tem ninguém pra fiscalizar, né, não tem nada pra falar isso pode, isso não pode. E aí, lá pra julho, agosto e tal, tava muito tranquilo, sabe, tinha pouquíssimos casos, então a gente tava podendo até viajar, aí a gente aproveitou pra viajar, porque sabia que aquele seria o momento mais seguro, porque depois talvez ficasse, tivesse uma outra onda, né, então em julho eu e Letícia fomos para Nice, assim, eu fiquei muito feliz de poder aproveitar e viajar um pouco, e principalmente ver o mar, gente, porque depois de tanto tempo presa no meu apartamentinho tão pequeno, nossa, dá uma sensação de liberdade, assim, ver o mar, que foi inacreditável. E aí, claro, né, usando máscara, tomando todos os cuidados, visitando o sol, lugares bem abertos e tal, mas tava podendo viajar porque tava mais seguro, então deu pra aproveitar super bem, a gente, assim, amou a Nice, foi uma delícia, e tem o vídeo, né, eu fiz um vídeo inteiro com toda a viagem de Nice, e que delícia, gente, eu ainda quero voltar lá. Daí, em Paris, em agosto, tivemos as ondas de calor, né, no verão, que sempre tem, é muito quente, é muito, muito quente. Aí a gente descobriu uns riachos lá, que é numa cidadezinha perto, que podia entrar, então a gente foi lá algumas vezes pra se refrescar, e foi uma delícia. Então, mesmo sem viajar, a gente conseguiu aproveitar o verão ali, entendeu? Conseguiu se refrescar, a gente fazia piquenique, ficava lá na aguinha gelada do riacho, uma delícia. O Tiago, meu namorado, chegou em agosto, pra quem não sabe, ele tinha ido embora em novembro, né, do outro ano, e ele voltaria logo, sei lá, março, abril, mas foi bem quando tava tudo fechado, então tava muito difícil, não seria legal também pra ele, né, viajar e tal. Mas aí em agosto, como tava tudo mais tranquilo também, ele conseguiu ir pra ficar lá comigo também, e assim, gente, já fazia muitos meses que eu não vi o Tiago ainda no meio desse rolo todo, né, então foi muito bom quando ele voltou. Aí todo esse tempo eu ainda não tinha voltado a trabalhar, porque eles foram adiando, adiando, e eu, como eu já era meio reserva, assim, sabe, eu meio que substituía as pessoas que tiravam férias, não sei o quê, então eu fui a última a voltar, mas aí em agosto e setembro eu trabalhei mais um pouco. E eu confesso que eu tava um pouco com medo, assim, de ter que sair todo dia pra trabalhar, porque mesmo a gente, né, saindo uma vez ou outra, aí a gente não saía todo dia de casa, mas aí ter que sair todo dia pra ir trabalhar, eu ficava um pouco com medo, já tava falando de segunda onda, então eu ficava, assim, um pouco tensa, e ter que atender as pessoas também, né, tinha umas distâncias, umas coisas, assim, pra ser mais seguro, mas mesmo assim, gente, eu ficava com um pouco de medo. E aí no fim de agosto, mais ou menos, eles me chamaram pra fazer um acordo, então eu fui demitida, e eu achei ótimo, gente, sinceramente, achei ótimo. Na verdade eu não fui demitida, né, eles me chamaram pra fazer essa proposta aí, e daí a gente fez esse acordo, e aí eu continuo recebendo também por vários meses, né, é tipo um seguro-desemprego, mas é bem melhor do que no Brasil, eu recebo bem, mais, assim. E aí achei ótimo, porque me daria mais um tempo pra eu estudar algumas coisas que eu tava querendo estudar, trabalhar mais no canal também, procurar outro emprego também, né, teria um tempo maior aí pra procurar outros empregos, mas ainda não sei como é que vai ser esse ano, gente, vamos acompanhando aí. E aí em outubro a gente ainda conseguiu ir pra Itália, eu e o Tiago fomos pra Itália, e foi tão bom, gente, voltar pra Itália, pra quem não sabe, no outro ano eu e o Tiago a gente morou cinco meses, eu acho, na Itália, daí a gente conseguiu aproveitar pra ver o irmão do Tiago, que tava se mudando pra Bolonha, e também a gente visitou Torino, que fica já perto ali, então a gente quis revisitar também a cidade que a gente morou. Aí a gente comeu muito, muita pizza, muita massa, revisitou os amigos também, revisitou Torino, foi maravilhoso, Itália, muito gostoso de passear. Tem os vídeos aqui no canal também de Bolonha e de Torino, recomendo muito assistir, porque foi muito gostoso essa viagem aí, foi rápida, mas a gente conseguiu aproveitar bem. Também naquele esquema, né, de visitando lugares abertos, estudo de máscara e tal, tomando super cuidado, porque a segunda onda já parecia que tava bem próxima, sabe? E aí logo que a gente voltou pra Paris, foi nosso aniversário, o Tiago faz aniversário pertinho de mim também, então a gente conseguiu aproveitar ali os últimos momentos de Paris aberta, porque a gente conseguiu ainda ir em restaurante e dar mais um passeiozinho ali ou outro em Paris. A gente conseguiu fazer, inclusive, a visita noturna do Louvre, tem lá nos meus destaques no Instagram, e logo depois, assim, gente, já começou a fechar tudo, então a gente aproveitou ali nosso aniversário, um pouquinho do outono também, que é a minha época favorita, mas logo teve lockdown de novo. Um acontecimento que eu marquei aqui também, porque foi importante, foi o vídeo que eu fiz de Emily in Paris, que bombou muito, teve muita visualização, assim, muita gente deve ter chego aqui no canal por causa desse vídeo, então eu tinha que citar ele, porque foi um marco importante, né? Eu postei um pouquinho antes até, eu acho, do lockdown, mas, assim, foi logo depois que começou a chegar um monte de gente. Então se você veio por esse vídeo, muito obrigada, eu, assim, não acho que é o melhor vídeo do meu canal, mas ele bombou muito, então assistam outros vídeos aqui no canal também, se você veio por esse vídeo. E aí a gente teve esse outro confinamento aí, que começou no final de outubro, e foi muito mais tranquilo do que da outra vez, porque a gente, né, já conhecia melhor as coisas, as pessoas já entendiam melhor como funcionava, a gente já tinha uma ideia de quando ia sair, ou, enfim, mais ou menos, né, mas foi muito mais tranquilo do que o primeiro, né, mesmo ainda sendo uma situação muito preocupante, né, uns casos muito graves ainda, também um número aumentando muito, mas a gente já tinha uma ideia, mais ou menos, de como ia ser, eu acho. No meio de novembro, o Thiago foi embora de novo, ele teve que ir por causa de coisas de trabalho, porque ele trabalha à distância, né, então tinha que resolver umas coisas aqui, teve que vir, e eu já tava com passagem comprada pra cá, já fazia um tempinho também, mas aí eu viria só em dezembro. E aí, não vou mentir que eu já tava ficando, assim, cansada, gente, porque aquele inverno tem um dia muito curto, né, não tem luz do dia, quase, então eu já tava ficando cansada, fechada em casa, então, assim, tava começando a bater uma bad, sabe, se eu ficasse mais tempo lá, eu acho que ia ser bem pior. E como eu já falei pra vocês, gente, eu gosto de frio, gosto de inverno, mas não adianta, gente, o inverno é longo, né, essa coisa da luz do dia é o que mais pega pra mim, e daí, realmente, se eu ficasse lá direto, assim, e ainda passar o Natal sozinha, imagina, não ia ser legal. Então, eu já tinha, né, a passagem, mas mesmo assim eu não tinha certeza se eu vinha mesmo, mas aí resolvi vir, porque eu achei que ia ser melhor, mesmo assim eu vim bem depois, já vim no meio de dezembro, e pra passar o final do ano, ficar um tempinho aqui, fazia muito tempo, né, que eu já tinha ido, depois que eu fui pra França, eu nunca voltei pra cá, então foi a primeira vez que eu voltei. Eu sabia, né, que não ia poder ficar saindo, vendo muita gente, fazendo muitas coisas, mas mesmo assim, teria mais gente aqui comigo, então ficaria aqui, mesmo que fosse só com a minha família aqui, já seria melhor. E foi basicamente isso que eu fiz, né, gente, fiquei aqui com a família, encontrei uma ou outra pessoa, assim, aproveitei pra comer várias coisas que eu tava com saudade, aproveitar um pouquinho o calor também, mas, assim, já tô cansando um pouco do calor também. Aí minha irmã ficou noiva também, então foi, né, importante que eu estivesse aqui, porque teve esse momento e tal. também foi bom que eu pude estar aqui no Natal, né, mas infelizmente chegou a parte que eu falei que foi porque eu sumi esse tempo aí, que eu e os meus pais, a gente pegou Covid no final do ano. A gente até sabe de uma pessoa que teve contato com a minha irmã, que testou positivo, e daí pode ser que a gente pegou dessa pessoa, ou não também, e o próprio médico falou que talvez não seja por causa dos dias, não bate muito, então, assim, não dá pra saber muito bem de onde a gente pegou. Só sei que foi, assim, péssimo, a gente ficou muito mal, o meu pai foi o que ficou pior, eu tive alguns sintomas que eram bem ruins, assim, mas não era nada muito grave, a minha mãe também teve algumas coisas, assim, mas o meu pai ficou muito mal, então, assim, então foi bem difícil, né, a gente tava, assim, bem mal nos últimos dias aqui do ano, não conseguia fazer nada, sabe, então, um tentava ajudar o outro, aí tem que fazer comida, né, tem que tentar um ajudar o outro, a minha irmã não teve sintoma nenhum, né, que ela mora aqui também, mas talvez ela tenha pego também, mas que bom que ela não teve nenhum sintoma, mas principalmente meu pai ficou bem mal, a gente ficou bem preocupado, mas tava, né, acompanhando com o médico, tudo, mas mesmo assim, muito difícil, porque aí vai no hospital, demora pra ser atendido, porque tá cheio, sabe, gente, já tá bem cheio, então, você vê, né, mesmo a gente tomando cuidado, mesmo assim, a gente pegou, e foi, nossa, muito puxado, pra algumas pessoas é bem mais tranquilo, mas pra outras é muito perigoso, né, a gente sabe, e muita gente já perdeu, muita gente pra essa doença esse ano, então, continuo falando pra vocês, tomem muito cuidado, sabe, não é brincadeira, continuem se cuidando mesmo, saiam de casa só se precisar, a gente tá num momento difícil de novo, os casos aumentando muito, então, tem que tomar mais cuidado ainda, e, enfim, daí por isso que eu acabei não gravando esse vídeo no finalzinho do ano, que é o que eu faço normalmente, mas agora, que bom que já tá tudo bem, o meu pai já tá bem melhor, já melhorou muito, ele ainda vai ter que fazer uns tratamentos e tal, mas a gente já tá super bem, eu, assim, já tô 100%, eu acho, não tô mais sentindo cheiro de nada, mas eu espero que isso volte, e mesmo fazendo o teste, viu, gente, não é 100%, eu fiz o teste, deu negativo, só que eu acho que tava no comecinho, ainda não pegou, então, logo depois eu comecei a ficar pior, então, né, terminando esse vídeo, né, essa vibe meio pra baixo, mas, infelizmente, é o que foi esse ano, né, gente, foi muito difícil, a gente sabe que ainda vai ter momentos muito difíceis ainda, tem que continuar se cuidando, né, a gente tem uma esperança de que as coisas melhorem e tal, depois que a gente tiver vacina, mas, mesmo assim, vai continuar sendo bem difícil. E pra esse ano, eu espero aí estudar, eu quero muito mesmo estudar, talvez, né, trabalhar em outras coisas, queria muito trabalhar mais aqui com o canal e com o Instagram, mas vamos ver como é que rola, mas queria muito mesmo estudar, então, eu tenho alguns cursos que eu tô pensando em fazer, talvez até fazer um curso mais longo, se der, vamos ver, mas a gente ainda não sabe, né, como é que vai ser, tem muita coisa muito incerta pra esse ano, então, vamos levando aí, agora em janeiro, eu volto pra Paris, volto pro meu apartamentinho mesmo, mas aí depois ainda não sei o que vou fazer, porque a gente pretende mudar pra outro lugar maior, mas ainda não sei se em Paris, não sei nem se talvez eu mude de cidade, então, vão acompanhando aí pra saber como é que vai ser. Então, é isso, desejo aí um ano melhor pra todos vocês, espero que vocês tenham um ano maravilhoso, espero que tudo melhore, né, pelo menos um pouco, porque a gente sabe que 2020 foi muito complicado, eu ainda fiquei feliz que consegui fazer várias coisas, né, teve seus altos e baixos, mas mesmo assim, eu ainda consegui fazer várias coisas que eu queria fazer, porque, né, eu tinha acabado de me ajeitar ali, né, no meu emprego e tal, e daí tive que ficar trancada em casa um bom tempo, mas mesmo assim, consegui aproveitar um pouquinho, do jeito que dá, né, e que esse ano seja melhor, que a gente consiga aí fazer muitas coisas, ou pelo menos, que não piore, né. Tô esperando o comentário de vocês aí, me contem quais foram as realizações de vocês, né, nesse ano, que foi difícil, mas eu sei que muita gente conseguiu realizar várias coisas, e pra 2021 agora, o que vocês pretendem, o que vocês esperam, me contem aí nos comentários, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos, e deixar o seu like, se você gostou do vídeo. Tchau! Tchau!